Fala aí galera, beleza? De aqui tá falando a Dona Adele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez aqui eu vou trazer dois vídeos bem da hora mesmo de Forza Horizon 3 Bom, o que vai ser bem da hora eu não sei, mas já vamos aqui pra corrida porque eu quero trazer uma corrida pra vocês Um campeonato na verdade, no qual ele é feito somente com picaps E eu estou aqui com a minha Ford Raptor Shelby, não sei falar esse nome, já empurrei o cara da minha frente aqui E eu espero que tudo dê certo, eu espero não apenas ganhar o campeonato, mas fazer umas corridas até que bonita de se ver Porque tem hora que eu vou falar uma coisa pra vocês, galera, não dá muito certo não, capota muito E espero aqui conseguir fazer jus aqui ao jogo bacanudo igual é este Forza Horizon 3 Galera, então eu vou pedindo desde já pra que vocês deixem aí um joinha e um favorito pra ajudar na divulgação do vídeo do canal Quem não for inscrito ainda, se inscreve pra ajudar na divulgação Pra ajudar na divulgação, perdão Pra receber mais vídeos como este daqui, não se esqueça de habilitar o sininho Bom, eu acho que eu já passei o primeiro E a gente ainda está em 40% da pista Eu achei que essa pista fosse ser um pouco mais desafiadora Tem uma pista aqui que é desse tipo aqui, ela mescla asfalto E tem muita estrada Ai, caraca Tem muita estrada É É... De chão, assim, muita trilha, tá ligado? Então é muito difícil e eu não consigo vencer por decreto nenhum naquela pista O máximo que eu já consegui foi o segundo lugar Mas aqui, por enquanto, por enquanto, eu estou conseguindo manter a caminhonete tranquila e estável Sem perder o controle Então é que eu começo a tentar mirar pro lado e pro outro pra não... Pra equilibrar, pra manter a pista e ela acaba rodando Mano, olha que salto louco, velho Meu Deus, eu vou baixar da fita Foi? Foi Ah, foi, tá valendo Então eu vou trazer essa corrida aqui e mais uma desse campeonato, beleza? Então eu já conto com o joinha favorito de vocês E por que eu estou jogando com essa... Ah... Ah... Bati, não me passa não Por que eu estou jogando com essa Ford Raptor Shelby aqui? É porque é a minha melhor caminhonete, é a do nada É que eu gastei dinheiro com ela, tá ligado? Então é a que corre, é a que é feita pra correr mesmo aqui, entendeu? O resto tudo é padrãozona, então não vale a pena eu correr Se não eu vou passar sufoco Estamos chegando, galera 99% Isso, completamos em primeiro lugar A primeira pista Segundo lugar ficou aquele Epic Charlie Depois o Psicossocial, sei lá E também Bom Aqui vai mostrar apenas a pontuação, galera Da partida Mas vamos logo pra segunda corrida Eu vou fazer um corte aqui E vou voltar assim que chegar lá na segunda parte da corrida, tá bom? Na segunda prova do evento Então Fui! Voltei aqui, galera Vamos então aqui na segunda prova Segunda corrida do campeonato de circuito de rally Com as picapes Vou continuar com a minha Shelby, logicamente, né? E espero que nós consigamos ganhar tranquilo A gente já começa numa curva muito da louca aqui, véi A gente começa já numa curva muito da louca Ai, quase que eu tomo minha caminhonete Muita calma nessa água pra gente não rodar Né? Isso, quase Eu fui perdendo um pouco a traseira aqui Vamos fazer o possível, galera Pra também não usar o Y, né? Que é o retroceder Que faz com que a gente ganhe um pouquinho mais de XP Creio eu Eu estive aumentando os levels aqui Esses negócios Então tá Tá doido o negócio Eu só não sei como que eu tô conseguindo Ficar com tanta folga assim Do primeiro colocado Na partida anterior Olha eu errando a curvatura aqui da bagaça Na partida anterior Eu fiquei com uma boa folga Já ultrapassei o primeiro É que essa caminhonete Ela é muito violenta Eu tô Penando pra segurar ela aqui Isso Pô, se a gente só não pode rodar, cara Se a gente só não pode rodar Que é GG Fazer um corte Eu tentei fazer um corte Mas não deu não O importante é que a gente não esparramou muito E também não bateu Essa curvinha aqui Vira a caminhonete Primeira volta já se foi Estamos na segunda Vamos manter a tranquilidade Não vamos ficar sob pressão Não Não vamos olhar pro radar Porque senão eu acabo Vacilando aqui Navalhando Enquanto vai dirigir Vocês podem notar que a minha voz Tá bem foia, galera Eu tô Melhorando De uma sinusite Barra Resfriado Que eu tive um combo Assim, numa vez Não Ah não, véi Eu confundi Eu ia virar pra esquerda Bora Como eu tava falando Eu recebi um combo De resfriado Mas Sinusite Que me atacou Ainda estou tomando Antibiótico Tá Então estou melhorando aí Aos poucos Mas já estou bem melhor Do que eu já estava Tava uma tosse Muito Horrível Tava com Um problema de pressão Nos meus ouvidos Que estava horrível Mas Tá de Boa Cara Eu achei que eu fosse De um mar Numa parede De uma casa Aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó A gente só não pode Rodar Galera É difícil segurar E olha como que os caras Chegam chegando Então Por isso que as gravações De Call of Duty World of War Esteve Uma pausa Tá bom Tô voltando agora O primeiro vídeo Que eu tô gravando É esse aqui No Forza Horizon Tá Ele vai ao ar Antes do Do vídeo do Call of Duty World of War Então Tá aqui o recado Pra vocês Saberem aí Que estou Chegando aqui Chegando aqui A reta final Galera Da Não Fudeu Aí Consegui voltar A reta final Da corrida E essa daqui Vai ser a segunda E última corrida Desse vídeo Não vou trazer as outras duas Não Senão vai ficar Muito comprido Tá bom Então A gente vai finalizar Aqui Vai ver só a pontuação E já encerra Um vídeo Eu não consegui Frear não Mano Boa Vencemos em primeiro lugar Tive com uma folga Até que Boa Apesar das minhas falhas Eu até que tive uma folga Bem boa Estamos aqui com 40 pontos E galera Vou me despedindo De vocês Muito obrigado A todos aí Que realmente Estiveram acompanhando o vídeo Espero que tenha ficado Uma gravação bem legal A força não é Tão bem otimizada assim Piorou pra gravar Mas Espero realmente O quanto antes Já gravar Call of Duty World War Fazer as lives Tá bom Então Evoluímos Para o level 164 E vamos ver aqui também O que a gente Ganha nessa roleta Galera Vou me despedindo Aqui então Um forte abraço A todos vocês E fui Dinheiro Quero carro Pô Tchau Tchau